Música A maior parte das mulheres que tem endometriose, elas vão engravidar naturalmente. Uma parte delas podem ter alguma dificuldade, que se tratada, vai acabar em gravidez. Música A partir do momento que engravida, a endometriose não atrapalha a gravidez. A gravidez transcorre normalmente. Música Algumas pesquisas mostram que as mulheres que têm endometriose mais avançada podem ter um número maior de abortamentos comparado com as mulheres que não têm endometriose. Mas isso são alguns estudos, pode ser uma tendência, mas ainda, a grande maioria das mulheres vão ter sua gravidez normalmente. Música A grande maioria das mulheres com endometriose não precisarão de inseminação artificial. Música Você pode cometer trompa, ovário, intestino e outras áreas que poderiam aumentar a chance de dificuldade. Música As mulheres que conseguiram engravidar, elas não precisam se preocupar agora com endometriose. O que os ginecologistas, de modo geral, aceitam é que a própria gravidez é um tratamento para endometriose. Então, você não vai precisar de outro tratamento. Música A mulher que engravida, ela vai ficar nove meses sem menstruar. Depois, ela vai amamentar por um período variável. Então, é um período bom para a mulher que tem endometriose e passa pela gravidez. Música A endometriose pode atrapalhar a gravidez de outras maneiras. Ela pode atrapalhar a ovulação, ela pode atrapalhar, ter um grande cisto no ovário que atrapalha a atividade do ovário. Mas se obstruir as trompas, certamente ela não consegue engravidar diretamente, só com a ajuda. Música